Olá, futuros servidores do município de Ananindewa. Eu sou o Valnei Oliveira, sou advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça, mil cairão ao teu lado, dez mil cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, ela não será atingida. Lembre-se, você será aprovado e classificado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Se você crê, você diz o quê? Amém. Muito bem. Vamos para uma dica toda especial sobre a Lei 2177-2005. Se você ainda não faz parte da minha linha de transmissão gratuita do WhatsApp, se inscreva imediatamente. 919-991-96-5823, repetindo, 919-9196-5823, tá? Olha, eu vou aqui dividir em três ou quatro partes o tema processamento administrativo. É muito importante, é recorrente de concurso público e, na minha humilde opinião, acredito que é forte candidato para cair na sua prova. Pegue lá a sua legislação e acompanhe com a gente ali a partir do artigo 209. O artigo 209, ele fala que quando a autoridade, ela tiver conhecimento, ou seja, quando a autoridade tiver ciência de uma irregularidade no serviço público, marque aí, que eu acho super importante essa palavra, ela é obrigada, a banca vai dizer que se ela quiser, será uma faculdade, será um ato discricionário. Não, não, não é por conveniência e oportunidade que ela vai decidir se ela vai apurar ou não. A lei diz que, ela tendo conhecimento, ela tendo a autoridade, tendo conhecimento, cuidado, que uma vez eu vi uma questão, tá dizendo assim, qualquer pessoa que tiver conhecimento de irregularidade, não, não é qualquer pessoa. A lei fala a autoridade. Então, a autoridade, tendo conhecimento de uma irregularidade no serviço público, olha só, ela é o quê? Ela é obrigada. Obrigada a quê? A promover a apuração imediata. Detalhe, é imediata. E aí, futuros servidores do município de Ananideua, através de quê? Que ela vai fazer essa apuração imediata. Duas opções. Através de sindicância, ou através de processo disciplinar. Então, anote aí, tá? A autoridade, tendo ciência de irregularidade, imediatamente, não é uma faculdade, é uma obrigação, ela vai ter que apurar, através de sindicância, ou através de processo disciplinar. O que é mais simples? O que é mais simples? A sindicância. O que é mais complexo, caso seja mais complexa a situação, vai ser o processo disciplinar. Lógico que vai ser assegurado ao acusado a chamada o quê? Ampla defesa. Muito bem. Raciocine comigo um seguinte detalhe. Você, já tome posse, é um servidor do município de Ananideua. Pare pra pensar. Será que seria possível qualquer denúncia vazia, aí, segundo RJU, né? Qualquer denúncia vazia, ah, eu vou denunciar, mas eu não quero me identificar. Não. O regime jurídico único, a lei 2177 de vocês, 2005, ela é bem clara, dizendo o seguinte, que as denúncias sobre irregularidades, elas vão ser lógico objeto de apuração. E nessa, nessa denúncia, vai ter que conter o quê? Vai conter a identificação, vai conter também o endereço, de quem? Do denunciante. Olha só como é interessante. Ah, eu não quero denunciar, tô meio sobressaltado, tô com medo. Então, não será aceita essa denúncia. Por quê? Porque nós estamos tratando de um servidor público. Você, poxa, fez o concurso público, né? Estudou, conhece o regime jurídico. Então, quer dizer, não é uma pessoa que tem desconhecimento. E também é pra evitar que qualquer pessoa, um desafeto, uma pessoa que não vá com a sua cara, né? Falando português bem claro, chegue até lá e faça uma denúncia vazia. Então, nesse contexto, o regime jurídico foi muito inteligente no sentido de quê? Quer fazer a denúncia? Quer. Então, vamos lá. Eu vou anotar o quê? A identificação, o endereço do denunciante, tá? E diga-se de passagem. Vai ter que ser por escrito e vai ser confirmada a autenticidade. Ou seja, realmente verificar se é aquela pessoa mesmo, verificar o RG, comprovar o endereço e assim por diante. Tá? Aí vem uma pergunta que não quer calar. Professor Valnei Oliveira, você vai... Você me conhece, né? Sou conhecido nas redes sociais como sucesso no mundo todo. Professor Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo. Me diga uma coisa. Se aquela denúncia, aquele fato que foi narrado, não configurar uma infração disciplinar ou um ilícito penal. Muita cautela, muito cuidado. Por quê? Porque, às vezes, aquela situação que vai ser apurada, ela pode ser uma infração disciplinar. Lógico, se for uma infração disciplinar, ela vai ser apurada ali pelo regime jurídico. Todavia, nós vamos aprender lá na frente que se tratar de um ilícito penal, olha só, se tratar de um ilícito penal, vai ser enviado para o Ministério Público. Mas a pergunta é, e não quer calar, professor Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo. Se o fato que foi narrado não constitui nem infração disciplinar e não constitui, muito menos constitui aí, ilícito penal. O que vai acontecer? Lógico que essa denúncia vai ser o quê? vai ser arquivada. Essa denúncia vai ser arquivada. Por qual razão? Por falta de objeto. Anotaram essas informações? Muito bem. Um outro tópico importante para nós finalizarmos essa primeira parte é o seguinte. Falamos que o mais simples é a sindicância. O mais complexo é o processo disciplinar. Perfeito. Então vamos lá. Quais serão os resultados que poderão surgir da sindicância? Anote. Serão três resultados que poderão surgir da sindicância. Da sindicância poderá surgir o quê? O arquivamento do processo. Acabamos de ver. Se eventualmente a denúncia não tiver por falta de objeto, vai arquivar o processo. A segunda, que eu acho isso ultra mega power importante, inclusive eu peço a você que marque com QS. Meus alunos já conhecem o que é QS. O que é QS? Questão sonhada. Marque como questão sonhada. Por quê? Porque o que pode resultar também da sindicância é o quê? É a aplicação da penalidade de advertência. Anote aí. Advertência ou suspensão de até 30 dias. Então, mais uma vez, advertência ou suspensão até 30 dias. Então, nós aprendemos já para que serve a sindicância para apurar advertência, apurar situações que vão trazer aí como penalidade advertência ou suspensão de até 30 dias. Pergunta que não quer calar. Professor, se a autoridade instaura uma sindicância, todavia, entretanto, ao ali analisar a situação, verifica-se que não será nem advertência a possível infração disciplinar. Não será nem de advertência e nem de suspensão até 30 dias. E agora? E agora? Aí, o que vai acontecer? Vai ser instaurada o processo disciplinar. Lembrando que o que foi apurado na sindicância irá aí já fazer parte do processo disciplinar. Perfeito? para que nós possamos finalizar essa primeira dica porque senão fica muito longo o vídeo aí você não vai dar o like, né? Já dê logo o like aí, tá? Se inscreva no meu canal, acione o sininho e me chame no meu WhatsApp 919 9196 5823 porque lá eu dou várias dicas, várias dicas só as questões sonhadas lá pelo meu WhatsApp. Tá certo? Aguardo você por lá. Vamos para a última informação para que depois nós possamos continuar essa dica. Bem, já sabemos que a sindicância ela é para apurar o que? Situações que vêm a levar como penalidade advertência ou suspensão de até 30 dias. Todavia, entretanto, uma pergunta que não quer calar. Professor, mas se a situação gerar aí em sejar uma demissão que é algo mais grave, né? Professor, se a situação em sejar a cassação de aposentadoria se a situação em sejar a cassação de disponibilidade, tá? Se a situação em sejar a destituição do cargo e comissão, e aí? Aí não poderá ser apurado mediante sindicância. Nessa situação será apurado mediante processo disciplinar. Perfeito? Gostaram dessa dica? Anote, então, no seu material. Um abraço, professor Valnei Oliveira. sucesso no mundo todo e até a nossa próxima dica.